Sabe o que você precisa para ter um bom emprego, bem remunerado ou melhorar seu desempenho na empresa que você já trabalha? A primeira coisa é você ser bom em AutoCAD e a segunda é você pelo menos ter uma boa noção de Excel. São dois programas fundamentais nas áreas de engenharia, arquitetura, design e muito cobrados em qualquer empresa e em qualquer currículo. Se você sente que precisa aprender AutoCAD e Excel ou melhorar essa ferramenta, praticar, eu quero convidar você a conhecer o nosso treinamento completo que vai desde o básico até o avançado. Olá, eu quero mostrar para você como são os nossos cursos de Excel e Power BI por dentro. Eu vi que você se interessou pelos cursos, mas por algum motivo ainda não finalizou a sua inscrição, então resolvi fazer esse vídeo para tirar todas as suas dúvidas e mostrar onde é que você vai estudar. Essa aqui é a nossa plataforma onde ficam disponíveis todas as aulas e você pode entrar para estudar quando você quiser. Você tem acesso vitalício. Aqui na parte inferior também ficam todos os materiais disponíveis para você baixar, materiais didáticos disponibilizados aqui durante o curso. Também você pode tirar todas as suas dúvidas com os nossos professores. Aqui no menu lateral esquerdo ficam todos os módulos e todas as aulas na sequência, começando pelo curso de Excel e depois na sequência o curso de Power BI. Todos os bônus, planilhas e dashboards também ficam disponíveis aqui para você poder baixar. Então não deixe essa oportunidade passar, clique no botão aqui perto de Me Inscrito Saiba Mais ou visite o nosso site. Faça sua inscrição que nós estamos esperando por você.